E hoje foi o lançamento dessa pedra fundamental em parceria com essa instituição fantástica que é a Santa Casa. Estamos todos muito empenhados em desenvolver aí um projeto de formação médica que todos se orgulhem e que certamente vai ser importantíssimo para a cidade de São Carlos, para a região de São Carlos. E nós vamos juntar aí os dois interesses, que seja da ONUCEP com cursos de qualidade e da Santa Casa com desenvolvimento de ensino e pesquisa, beneficiando toda a unidade do Estado de São Paulo. Nós estamos unindo as duas instituições para que uma escola médica seja implantada aqui em São Carlos. Então nós entendemos que as duas instituições estão no momento de muita maturidade para poder oferecer o curso de medicina para a sociedade de São Carlos. A ONUCEP é uma universidade de referência no Brasil e agora, implementando esse curso de medicina em conjunto com a Santa Casa, nós sabemos que São Carlos dará um salto muito grande na qualidade da medicina e no setor de saúde aqui em São Carlos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí